Música Alô, alô, amigas e amigos a mil por hora, hein? Sextou no canal com mais um vídeo da série Minis com História Chegando direto do túnel do tempo aqui no nosso canal Pra gente falar de Mundial de Rally WRC A gente normalmente mostra protótipos, mostra carros monopostos Mas hoje a gente vai pegar um carro que olha o que tem história O que tem de campeonato conquistado, não tá no gibi É uma contribuição do Rafael Serafim Ele mandou uma miniatura da Kingsmart em escala 1x36 Inclusive com um detalhezinho que vocês vão ver na foto Olha que coisa maravilhosa Esse é o carro Subaru Empresa WRC na versão de 2007 O carro construído pela marca Com a ProDrive de David Richards na parceria Para Peter Solberg disputar o campeonato mundial daquele ano Que coisa espetacular Uma miniatura, inclusive suja, entre aspas, de fábrica Que troço sensacional Eu tô aqui, assim, muito orgulhoso Porque as fábricas, essas empresas que fazem reprodução de carro de corrida Algumas delas se preocupam com detalhes E no Mundial de Rally, um detalhe é a poeira Um detalhe é a sujeira Então essa miniatura do Rafael Serafim Nos traz esse detalhe da sujeira, da poeira De um carro que é um ícone do automobilismo Foi o sucessor do modelo Legacy A Subaru que pertence à Fuji Heavy Industries do Japão Já esteve na Fórmula 1 em 1990 Comprando a Colônia Mas a gênese da Subaru, basicamente no Motorsport São as provas de off-road E a marca teve um total de 193 participações na modalidade Com 46 vitórias 122 pódios e 6 títulos mundiais 3 de construtores 3 de pilotos Com Colin McRae Lenda Não precisa nem falar Do quanto Colin McRae é lenda Richard Barnes Outra lenda Precocemente falecido Por conta de um tumor no cérebro Com apenas 34 anos de idade E Peter Solberg Campeão do Mundial de Rally em 2003 Também além desses A gente teve Miku Rivonen Yuha Kankunen Tommy Makinen Que outro dia era chefe de equipe da Toyota O estoniano Marco Martin E a lenda Carlos Sainz Acho que não precisa dizer mais nada E outros menos votados Toshihiro Arai Piero Latt Alguns outros pilotos finlandeses De menor expressão E também o Stefano Sarrazan Que correu no Campeonato Mundial de Endurance Até também há bem pouco tempo atrás Representando a Toyota Então são nomes que fazem Esse projeto da Subaru Que durou tanto tempo nas pistas E que ficou até 2008 Nas pistas, nas trilhas Melhor dizendo Até 2008 Como um carro do regulamento Grupo A Derivado do modelo de produção Do Subaru empresa WRX E dotado de um motor 2 litros flat Motor de cilindros opostos Boxer, bem ao estilo Que os japoneses gostam de fazer Com 4 cilindros E um motor com turbo compressor E dentro do regulamento Era um motor que fazia Uma faixa de giro de 5.500 RPM E o carro chegar a 300 cavalos de potência E olha, conquistar 46 vitórias na modalidade Não é qualquer modelo que consegue não E isso foi diante de, claro Determinadas evoluções que foram Produzidas Do Subaru empresa WRX Ao longo dos anos E como a gente disse Um carro que foi guiado Por autênticas lendas Do off-road Como o Richard Burns Como o Colin McRae Como o Carlos Sainz Pode ser qualquer coisa Mas ruim, meus amigos e minhas amigas Nem pensar Então o Subaru empresa Entrou para a história da modalidade Como também entrariam Os modelos Citroën Graças aos muitos títulos De Sebastian Leib Como também o Volkswagen Polo Guiado por Sebastian Roger São tantos os carros Que no Mundial de Rally Passaram ao status de lenda Que o Subaru empresa Logicamente faz parte desse rol Como também o Toyota Celica Como o Mitsubishi Lancer O Lancia Beta O Lancia Stratus O Ford Escort Guiado por David Richards Esse que eu falei da Prodrive Guiado por Ari Vatane Também o Audi 4 De Walter Hall Tantos outros O Lancia Delta Integrale Com tração total Nas quatro rodas E claro Os Peugeot 205 Ti Que eram um absurdo Em matéria de potência Em matéria de desempenho Em matéria de agressividade Em matéria de condução Eram carros Extremamente difíceis de guiar E perto Dessas máquinas Do Audi 4 Do Lancia Delta Integrale E do Peugeot Até que o Subaru empresa Era manso Mas olha Controlar um carro desse Numa trilha E ser campeão mundial Como for o Burns Como foi o Solberg Que ainda está vivo E como também foi o saudoso Colin McRae É coisa pra poucos Então Rafael Você mandou bem demais Aliás Mandem mais miniaturas Aqui para o A 1000 por Hora Com o Rodrigo Matar O endereço é amilpurah Arroba gmail.com Podem mandar fotos Podem mandar vídeos E suas criações Seja em tamanho Em escala 1.18 1.36 1.24 Caixinha de fósforo Papercraft Autorama Gente Está liberado Moto Carro Fórmula E NASCAR Indy Fórmula 1 Protótipo Gran Turismo Gente Usem Abusem Da criatividade Tragam Porque a gente Vai contar História E vai falar Vai exaltar Essas criações Do Motorsport Em duas e quatro rodas Combinado? A gente volta na próxima Quarta-feira Com mais Minis com História Aqui no A 1000 por Hora Com o Rodrigo Matar Um grande abraço E até a próxima Tchau, tchau Tchau